O CineCine promoveu o curso para obtenção do atestado de capacitação profissional como técnico de cinema. Cerca de 90 profissionais participaram, inclusive maquinistas, eletricistas, diretores de fotografia, diretores de produção, assistentes de produção, entre outros. O curso propiciou o atestado que permite obter o registro profissional ou DRT no Ministério do Trabalho. Com isso, eles estarão plenamente habilitados a exercer suas funções dentro da lei e também reforçarão a categoria. Por que é importante fazer este curso, Maria Laura? Para regularizar a nossa profissão e eu acho que tem muita gente no mercado que simplesmente decide entrar e não tem uma formação. Eu acho que isso acaba banalizando o nosso trabalho. A gente estuda, a gente se dedica e chega a qualquer pessoa e consegue fazer, né, tenta fazer o que você faz. E muitas vezes topando trabalhar, talvez por cachês menores. Acho que a gente também faz muitas coisas no nosso dia a dia que a gente não tem muita noção, assim, né, de leis, de tudo, acho que de segurança. Coisas que a gente poderia cobrar e pedir, né, por certas coisas que a gente acaba não fazendo, muitas vezes por desconhecer. Professor, em que consiste a sua aula? Essa aula é, basicamente, noções gerais sobre a história do cinema mundial. A gente percorre os principais movimentos estéticos desde a origem até o cinema moderno, que se configurou como cinema moderno nos anos 60 com lance para o contemporâneo também. E fala também da parte técnica, da evolução técnica do cinema? É, evolução, sim, técnica de linguagem e pensamento, né, porque a técnica está sempre aliada com o pensamento. Sônia, 90 alunos, sala lotada, né? 90 alunos, realmente sala lotadíssima. Tivemos que vir para cá por conta do nosso espaço não ser suficiente para isso. Estamos realmente conseguindo o nosso objetivo, que é buscar sermos profissionais. Começa de ter o registro. E na sequência nós teremos todos os cursos de normatização, de segurança, de trabalho em altura, trabalho em eletricidade. Estamos buscando ter um profissional preparado. Outros cursos virão, então? Sim, virão. Nós estamos, vamos fazer um seminário. Na sequência, vamos fazer um seminário de segurança. Nós estamos reforçando esse momento para que todos entendam a sua responsabilidade em todos os níveis. O cliente tem responsabilidade, a agência tem responsabilidade, a produtora tem, o diretor, a produção tem responsabilidade. Então, agora que todos perceberam que tem esse medo, digamos, da segurança, nós vamos fazer um curso, esse seminário de dois dias que estamos preparando, de modo a esclarecer como as pessoas têm que se comportar, como elas têm que se cuidar e cuidar da sua equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho